Hello, amores! Como vocês bateram a meta de 200 likes no primeiro vídeo? Muito obrigada aí, vocês capricharam no like, até passou, já tá com mais de 800 curtidas no vídeo. Eu tô disponibilizando a segunda parte no tour, Feira de Rua na Rua da Juta, que é uma das ruas aí mais populares também, do Brás, claro que tem outras também, né? Essa é a Feira de Rua, saiu do metrô Brás, passou por dentro da Feirinha da Concórdia, já cai na Rua da Juta, não tem erro. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, é esse vídeo aqui, que tá linkado, vou deixar ele linkado na descrição do vídeo, aqui nessa bolinha, a capa é essa daqui, tá bom? Vai lá dar uma conferida, que tem contato lá, a maioria dos ambulantes não tinha cartão, né? A gente pede, mas eles não têm. Enfim, o que a gente for pegando de cartão, eu vou passando pra vocês, tá? Beijo, vamos lá ver o vídeo. Mais macaquinhos, gente, de 20, de 15, tem vestidinho, o preço aqui é babado demais, hein? Brás aí, verão, é o que tá tendo pra vocês, ó lá, ó, mais opções de blusinhas, tem de 10, tem todos os preços, tem de 5, tem de 10, uma infinidade de opções pra vocês. Isso e muito mais, você só encontra aqui no Brás. Gente, quem tá procurando aí na cidade pra poder revender, 10 reais, calça jeans leg, tá? Algumas a compressão é bem firme, bem grossinha, outras a compressão é menor, né? Mas tudo 10 reais, o preço é bom, hein? De sacoleiras aí do Brás, uma banca com várias opções de modinhas aí pra vocês, apenas 10 reais. Gente, o preço é muito bom. Isso e muito mais aqui na Rua da Juta, tá? Vamos gravando, eu vou mostrando assim pra baixo pra não mostrar o rosto de ninguém. Bem, ó, 30 reais, tem assim o vestidinho e tem assim o conjuntinho, gente, o preço é babadeira real, ó. Mais blusinhas ali pra vocês, tem calça 3 por 100, 3 por 90, ó lá, ó. Olha os modelos, que lindos, eu vou até parar um pouquinho. O nome é Gói Salles. Ai, gente, eu acho que eu já gravei nessa loja, hein? Se eu não me engano, a gente já gravou. Ah, ele foi lá pra frente, ó, a gente já gravou sim aqui, mas tem muito tempo. Olha lá o Instagram deles, é arroba Gói Salles Jeans Oficial, ó lá, ó. Vários modelos pra vocês, é, provavelmente a maioria é do 36 ao 42, 44. Olá, gente, vou até parar um pouquinho aí o vídeo pra dar pra vocês verem os modelos disponíveis. O preço aqui é show, hein? Gostei, tem várias lavagens também. Vamos mostrando pra baixo pra não mostrar o rosto de ninguém, hein? Ó que bonito, quanto é? É, tá 35. 35 apenas. Blusinha 10. Ó lá, ó, 15 reais, blusinhas 10. Obrigada, bom trabalho, meninos. Tem mais roupinhas ali. O que for de personagens, eu vou fugir, gente, pra não mostrar. Gente, às vezes grava assim, pra baixo, pra não pegar o rosto de ninguém. Ó, calça bem verão, 15 reais apenas. Deixa eu vir gravando assim pra baixo, pra não mostrar o rosto de ninguém. Ó, macaquinho infantil, 2 por 15. Gente, a maioria dos infantis é até o tamanho do 2 ao 8, depende, ó. Tem alguns até do 2 ao 10, ó. 3 por 100, moda masculina, hein? Meninos de plantão, aqui também tem. Ah, esses shortinhos a gente ama, né, gente? Pro verão, ó. Várias estampas disponíveis pra vocês. 9,99, tá? E tem tamanho, tá, gente? Tem até o GG, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Esse, por exemplo, é um GG. Então tem até o GG. Vamos gravando. Macaquinho, eu sei que vocês amam macaquinho. Ó lá, ó, várias estampas disponíveis. Pertinho ali da Bivic. Bom dia, quanto tá? 20? Uau, o preço também é maravilhoso, hein? Tá entrando o verão. Agora é o momento pra vocês comprarem. Obrigada, gente. Ó, calça 2 por 15. Tem assim também, 2 por 15. Olha que bonito esse shorts, vamos perguntar? E os shorts, 10? Uau, gente, 10 reais em malha crepe, que é aquele tecido que estica. Ó, com detalhe em pérola. Lindo demais. Tem assim, a calça é quanto? 20? 20 reais. Preço aqui é show, hein? Obrigada, viu? Bom trabalho. Ó, tem blusinhas também. Ó, eu acho que esse deve ser plus. Bom dia. Ah, quanto tá, moço? 10 reais apenas. E mais estampas disponíveis também. Ó lá, ó. Cartão, Instagram. Lembrando, gente, toda compra, responsabilidade entre vocês e a loja, tá? Aqui eu tô gravando na rua da Juta. O horário geralmente dá o quê? Uma 7 e meia vocês já fecham, né? 7 e meia já tá fechando. Tem que vir cedo, né? A partir das 2 da manhã. Ah, tem box também fixo, ó. Anota aí, tem Instagram. Contar tudo pra vocês, tá bom? Tudo aqui na rua da Juta e os demais endereços também. Obrigada, viu? Bom trabalho. Ó lá, gente. Mais blusinhas pra vocês. Vamos mostrando. Ó, gente. 15 reais apenas, ó. Bem blogueirinha com crop de conjuntinho de shorts com crop de detalhes. Ciganinha. Olha que amor. Várias opções. Apenas 15 reais. Olha que lindo. Tá vestindo até que tamanho, moça? 4, 6, 8, 10, 12. Ah, tem até o 12. É isso? Uau. Muito bom. Obrigada, gente. Bom trabalho. Olha que amor. Bom dia, moça. Quanto é? 15 reais. O preço é bom, hein? Muito bom. Ó, bode de 10 pra vocês que me pedem. Li, mostra bode que eu sei que vocês procuram aí pra revender na região. 10 reais apenas. Malha canelada, tá? Uau. Esse bateu o recorde hoje, hein? Gente, o que que é isso? 9,99. Gente, para tudo aí. Nesses macaquinhos de 9,99. Tem ali vestidos também, tá? Ó, aquele modelo de macaquinho ali. Tem assim, tem mais estampas. É viscose. Olha lá, ó. Viscose. Várias estampas disponíveis. Apenas 9,99. Aqui na rua da Juta, tá, gente? Lembrando, não tem cartão. Ambulante não tem cartão. Ó, mais croppedzinhos pra vocês. A faixa de cropped é de 10 a 15, tá bom, gente? Ó, mais um contato pra vocês. Tem vestido longo aqui, já vou mostrar. Anota os contatos. Lembrando, gente, toda compra, responsabilidade entre vocês e a banca, tá bom? Vou mostrar aqui. Esse no varejo, quanto é? Se for uma peça. 25 reais, ó. Detalhe ciganinha, detalhe ali na manga. Bem bonito. Viscose. E o longo é 35, é isso, né? Ó. Ou é 3%, não é isso que eu falo? 3% no atacado. 3% no atacado. Olha lá, ó. Com detalhe na fenda. Bem bonito. Também é tamanho. Ah, não. É tamanho, né? Tem tamanho, né? Tem tamanho, né? MG e várias estampas disponíveis. Tudo na rua da Juta. Obrigada, viu, moça? Bom trabalho. Ó, gente, calças também infantil, 2x15. Tem unicórnio, tem decoração, muita opção pra vocês. Tem shortinhos, apenas 5 reais, tá? Gente, é complicado não mostrar réplica, por isso eu tô fugindo. No que for réplica, eu tô fugindo. Blusinhas infantis, assim, ó, com aplicações de pedrarias. Olha que bonitinho. 5 reais apenas. O quê? Tem um modelo ali, ó, 3x10. Gente, dá pra vir fazer a festa. Vem garantir a roupa das crianças de vocês, que aqui na rua da Juta é o que há, ó. Calça aí, envelope, voltou com tudo de novo pra vocês, 25 reais. Geralmente, tamanho único também, tá, gente? Várias estampas. Shorts, envelope, 10 reais apenas. Olha esse modelo aqui, que bonito. É biquíni, né? 10 reais apenas. E tem mais estampas também disponíveis, né, moço? Todas essas daqui, olha, gente, tem várias estampas pra vocês. Tem tipo ar, floral, fundo preto, fundo azul, várias opções. É apenas 10 reais, tá bom? O vídeo foi esse, tá? Agora eu tô entrando aqui nos outros shoppings. Mas pedindo aí pra vocês já deixarem o gostei e se inscrever no canal, que essa semana vem muita novidade pra vocês. Voltamos aí de férias, então, por isso ficaram um tempinho aí sem conteúdo. Mas agora vamos postar vídeos pra vocês essa semana, tem feira de rua, tem as lojas que já são parceiras do canal com muita novidade pra vocês. Então, encarecidamente eu peço, divulga com todo mundo, coloca as amigas aí pra assistirem também. E vem fazer parte dessa família, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber notificação sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Então, aí no canal ali, estevam a gruda as comprinhas. Te espero. No próximo vídeo já deixa de ser gostei. Se inscreve aí no canal e deixa um comentário pra mim saber o que vocês querem ver pros próximos vídeos. que a gente vai conferir aí de pertinho em algumas lojas pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!